Mas essas calcinhas mais altas aqui, elas dão uma segurança, sabe? Temos essa estampa lindíssima de bolinhas. E o tamanho disso cabe na metade da palma da minha mão, gente. Aí aqui é de tecido e é fofo, tá vendo? Então ela aperta, ela consegue sentir que é fofo. Olha isso! Ai, socorro! Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? E quanto tempo que não temos vídeo de recebidos nesse canal! Eu já tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. E eu tô sempre mostrando, na verdade, os recebidos nos vlogs, né? Então se você acompanha todos os vídeos do canal, se você tá sempre ligadinha por aqui, tem muita chance de você já ter visto alguns dos recebidos nos vlogs. Porque eu acho que é uma forma mais dinâmica de mostrar pra vocês. Eu sempre gravo mais ou menos no dia que eu recebo, né? Então eu acho que fica mais dinâmico. Mas eu decidi voltar a gravar o vídeo de recebidos, porque eu acho que também fica mais fácil pra quem tiver interesse em já saber as marcas, já saber o cupom de desconto, já saber o link. Então acaba que é um vídeo que vai juntar todos os recebidos de cada mês. Tá bom, galera? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu sou muito grata a cada parceiro que enviou esses mimos aqui. Vocês vão ver que 99% é pra Cecília. Porque realmente tem muita coisa pra ela, mas graças a Deus, porque, né, como eu falei, eu sou muito grata por todos os parceiros que estão enviando mimos, montando um enxoval junto comigo, né, gente? Mas então vamos lá. Tem, acho que, dois recebidos que são pra mim, o resto é pra Dona Madame. Eu chamo de Dona Madame porque já tenho mais roupa que essa menina. Vamos lá, gente. Começando, então, pelos meus recebidos, e aí depois eu vou pros da Cecília, que eu sei que é o que vocês querem saber, né? Mas, inclusive, já mostrei até em outros vídeos que eu estou usando esses dois produtos aqui da Cicatribem pra minha barriga, tá? Pra cuidar das estrias, eu uso na barriga, no culote, no bumbum, nas coxas. Então esse daqui, gente, ele é um tratamento para estrias dermatologicamente testado, com 90% de eficácia, sem parabéns, ó. Agora começa aquela história do tá focando, beninas! Então esse daqui da Cicatribem é o hidratante mesmo. E esse daqui, ele é o esfoliante para banho, que ele também auxilia no tratamento para estrias, espinhas, para estrias, tá? Então temos cupom de desconto de 20% de desconto. Vou deixar aqui o meu cupom e também o arroba da Cicatribem pra vocês irem lá. Tá sempre tendo promoção dos produtos. Vale muito, muito a pena. E já falei em outros vídeos, mas esses produtos, eles não são apenas pra quem é gestante. Eles são liberados pra quem é gestante e lactante, né? Pra quem amamenta. Mas se você já teve uma gestação, se você foi pra academia, ou o teu corpo cresceu e você teve estrias, você pode usar, mesmo que suas estrias já sejam brancas. Ele ajuda muito no resultado de estrias brancas também, tá bom? Então aproveita meu cupom de desconto e já garante o seu. Temos aqui, gente, uma sacolada, um pacote de coisas que eu recebi da Ela Lingerie. E ela me enviou produtos que serão muito, 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 muito úteis, né? Não só pra... úteis, assim, no pós-parto, como com certeza vou usar depois também. Mas ela me mandou, então, duo de calcinhas, assim, ó, maior conforto e segurança. São calcinhas altas pra usar no pós-parto, sabe? E é muito bom porque não é mais indicado a gente usar cinta, usar nada disso, né? O meu obstetra, ele não indica que use cinta, aquelas coisas que fica apertando a barriga, assim, não é indicado, tá, gente? Mas essas calcinhas mais altas aqui, elas dão uma segurança, sabe? Então é ótimo pro pós-parto. Já vi muitas mamães falando que ajuda demais, tanto pra quem tem cesárea quanto pra quem tem parto normal. Então eu tava doida atrás dessas calcinhas mais altas. Aqui vem um kit com duas calcinhas. Aí temos também sutiã amamentação. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Tem várias cores, tá? Lá no site da Ela, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tem vários tamanhos, várias cores e tal. Mas o sutiã é assim. Gente, eu peguei no 48, ele é grande. Por quê? Porque meu tamanho normal sempre foi 44. Agora meu peito cresceu, eu estou usando 46. E eu tenho certeza que quando o leite descer, quando a Cecília nascer e o leite descer, vai crescer ainda mais o peito. Então eu já peguei no 48, pronta pra, né, amamentar muito. E o legal do sutiã amamentação é que você veste ele ali no peito, aí você tira essa partezinha, e aqui o peito, né, coloca o mamilo pra fora e amamenta. Então isso eu acho incrível. Esse daqui é com bojo, tá? Eu escolhi com bojo, mas ele tem a parte de remover aqui. Se você quiser retirar o bojo também, não tem problema. Apesar de que no site elas têm a opção sem bojo também. Então se você prefere sem bojo também, pode escolher lá. Então esse daqui, gente, é o sutiã amamentação. Eu escolhi nesse rosinha e nesse chocolate, assim. Porque eu acho que são cores fáceis de não aparecer nas roupas, sabe? Se a gente às vezes pega um preto, alguma coisa assim, se quer sair com uma blusa clara, já não dá, né, fica aparecendo. E aí, gente, temos o quê? Mais sutiãs aqui. Então esse daqui, ele é um sutiã top comfort também de amamentação. Tá fechadinho. Até vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas lá no Insta eu mostro tudo, tá, gente? Lá no Insta eu mostro com detalhes, eu mostro tudo. Então fica de olho por lá também. Esse daqui que eu falei pra vocês, ele é o sem bojo, ó. E é o mesmo conjunto da calcinha, né? Ele é preto e com poá. Então, ó, tem dois. Vou mostrar o de poazinho aqui. Ele também, ó, ele não tem bojo. Esse aqui é molinho. Muito bom, assim, pra usar à noite, né? Se você quer ficar em casa. Então eu escolhi o com bojo pra sair e o sem bojo pra ficar em casa. Aí você tira aqui também. Consegue amamentar. Coloca aqui, né? Consegue amamentar tranquilamente e prende aqui de novo. Gente, meus primeiros sutiãs amamentação. Fiquei muito, muito, muito feliz. Elas têm peças incríveis, gente. Incríveis. E vocês pensam que acabaram? Não acabou não, gente. Ainda tem essa calcinha aqui, que ela é uma modelagem de tanga no tamanho GG. Porque eu gosto de calcinha bem larguinha, sabe? Aí ela é assim, ó. Também dessas calcinhas mais altas pro pós-parto. E essa ela é mais alta ainda. Ó. Então ela é bem confortável. Como eu falei, eu não vou usar cinta nem nada. Mas essas calcinhas aqui são muito boas, gente. Ela é toda sem costura. Então não fica apertando, cutucando, marcando, sabe? Então pro pós-parto, tudo que a gente quer é conforto, né? Você já vai ter um nenê chorando ali o dia inteiro. Amamentando. Então tudo que a gente quer é conforto, tá? As minhas calcinhas, essa daqui é no chocolate. E essa daqui é no preto. E as minhas calcinhas eu peguei tamanho GG. Porque normalmente eu já uso calcinha G, né? Só que aí a gente vai estar acima do peso. Até perder uns quilinhos, às vezes demora. Então eu já peguei no GG pra ficar bem confortável mesmo, gente. Essas aqui foram os recebidos da Ela. Eu vou mostrar tudo pra vocês lá no Insta também. Se eu não mostrei ainda, vou mostrar. Vai ficar salvo nos destaques, tá bom, gente? Então fica de olho lá no Insta também. E eu vou deixar todos os sites e todos os arrobas pra vocês. Sempre no box de informação e passando na tela também pra vocês. Os arrobas dos Instas, tá? É só dar uma olhadinha lá. Tenho certeza que vocês vão amar. A gente recebeu da Bella Liz Baby. Simplesmente um body de tricô. Coisa mais linda! Eu não tenho autoridade pra isso aqui não, gente. Olha isso! Meu Deus do céu! Coisa mais perfeita, gente. Olha os detalhes. Eu vou chegar bem pertinho pra que vocês vejam o bordado. Olha esses botões aqui, gente. Olha a qualidade disso. Tamanho 6 meses, pra quando tiver um pouquinho mais friozinho. Porque ela vai nascer no calor, né? Então quando ela tiver com 6 meses já vai tá mais fresquinho. Ah, não, gente. Pensa ela! Que coisa mais linda! Dá pra usar tanto só o bodyzinho, né? Dá pra usar, por exemplo, deixa os pernoca de fora, coloca um sapatinho, coloca um laço. Como dá pra usar também como body mesmo. Aí você coloca uma calça jeans por cima e tal. Já tô imaginando a Cecília, gente, num lookinho desses. Então, Bela Liza, eu amei. Meu Deus, que peça linda! Gente, vocês não tem noção. O acabamento dessa peça, a qualidade perfeita, perfeita, perfeita. Amei muito. Com certeza eu vou tirar muitas fotos da Cecília com os lookinhos que estão chegando. Porque é um mais encantador que o outro, gente. Vocês vão pirar comigo. Outro recebido, também de roupinha, são algumas escolhadas carters que eu fiz com a Agones importadora, né? Com a Ludmilla. Na verdade, eu fiz com eles uma parceria pra Feira do Bebês Gestante. Se vocês me acompanham no Insta, vocês sabem do que eu tô falando. Então tem que me seguir por lá. E aí ela me mandou, gente, algumas peças que eu tava doida atrás e eu ainda não tinha. Que era body RN. Eu quase não encontro body recém-nascido. E aí eu encomendei com ela. E olha só, gente, que tiquinho isso aqui. Meu Deus do céu, minha filha vai ficar aqui dentro. Então aí veio esse kit body. Ó, ele tem esse detalhezinho de coração. Olha que lindo. Aí vem no mostarda, no cinza. É um mescla, tá? Não é branco, não. No vermelhinho, assim. É tipo um cereja, um marsala. Ele é mais escuro do que tá aparentando ser aí no vídeo, tá, gente? Um pouquinho mais escuro. E aqui o rosinha. Olha, rosinha bebê. Então esses quatro aqui, eles são de manga longa. Eles estão grudadinhos aqui na manga. Ó, por isso que não separou. Então esses quatro aqui, eles são de manga longa. E aí tem os de manga curta, gente. Também no RN, porque eu não tinha muita coisa no RN ainda não. E aí sim, muitas amigas minhas me disseram que era pra eu comprar RN. E os bodies da Carter, gente. O bom dos bodies da Carter é que eles são fininhos. Eles são estreitos e compridos. E geralmente o body, ele escapa do neném porque fica curto, né? Então duas dicas que eu dou pra vocês. Primeiro é escolher os bodies da Carter, porque eles são mais longos. E a segunda dica é você usar um extensor de body, né? Tipo um extensorzinho assim, digita no Google aí. Vou botar uma foto aqui pra vocês do que é um extensor de body. E aí às vezes se o teu bebê ainda serve no corpinho, né, o body, mas embaixo não fecha, você usa um extensor de body e tá solucionado o seu problema. Então aqui, gente, temos essa estampa nessa cor verdinha. Temos essa estampa lindíssima de bolinhas. Aqui, ai gente, love you, love you, love you. Essa daqui de frozinha. E essa daqui de frutinha com cinza, gente. Ai, maravilhoso, né? Carters é tudo de bom, gente. Eu sou apaixonada, assim, a de longe, uma das minhas marcas de roupa preferida pra neném. Isso que eu nem tenho neném ainda, né, gente? Mas assim, sensacional. Gente, vocês não imaginam o tanto que eu surtei quando eu vi todos os mimos que a Maglu me mandou. Simplesmente sete pares de sapatos pra esta garota. Gente do céu! Vocês não estão entendendo. Vou mostrar pra vocês. A Maglu, gente, ela é a referência nacional em calçados infantis e de bebê. Eles têm fabricação própria e eles também vendem no atacado. Então se você quiser revender aí na sua loja, também dá de comprar no atacado, tá, gente? São sapatinhos a partir de R$9,90. E é claro que a gente tem cupom de desconto na Maglu. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o meu cupom de desconto. Então não esquece de usar o meu cupom sempre que vocês forem comprar alguma coisa. Nas lojas que eu indico, usa os meus cupons de desconto, tá bom, gente? Não perde o descontão aí pra vocês, não. Então começando, gente, vou mostrar assim. Começando por essa sandalinha lindíssima. Olha que amor. Bem pitiquinha. E aí, gente, eu sei que calçado de neném escapa rápido, perde rápido, tá? Mas ela vai ser filha de blogueira, né, gente? Vocês têm que entender que vai ter muita foto no Instagram com essa criança. Então a gente vai usar sapato sim. Aqui a sandalinha. Ai, gente, olha esse sapatinho. Ai, deixa eu mostrar assim. Coisa mais fofa. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. É um sapatinho bordado. Olha que lindeza isso aqui. Coisa mais perfeita do mundo. Aí eu escolhi... Vai ter que ir e voltar ao foco, gente. Releva. Eu escolhi tanto no rosê, quanto no pretinho também. Porque não tem como resistir esse sapato bordado, gente. Não tem como resistir esse sapatinho bordadinho, gente. Coisa mais linda do mundo. Olha isso. Coisa mais rica do mundo isso aqui, gente. Não. Minha filha com um tanto de sapato desse. Imagina os lookinhos que não vai dar pra fazer. E como eu falei, gente, é super acessível os preços a partir de R$9,90. Então, assim, é de pirar. Esses all-starzinhos, gente, que sim, tem all-starzinhos para os bebês. Também, assim, na faixa de R$20,00, R$20,00 e pouquinho. Vocês não encontram esse preço em lugar nenhum, gente. Nem vem querer. Não encontro. Então, aqui, gente, muito gracinha o all-starzinho vermelho. Lindíssimo. Não bastasse o all-star vermelho, nós temos um all-star dourado pra Cecília. Ai, gente, imagina os lookinhos com esses tênis, gente. Eu vou morder tanto essa menina, tanto. Não tenho maturidade. Aqui, ó, um lookinho, um tênizinho, né? Tudo eu falo look porque eu já penso nos lookzinhos que eu vou combinar com tudo esse sapato aqui. Então, o tênizinho aqui, deixa eu focar bem de pertinho pra vocês verem como ele brilha. Olha que lindíssimo, gente. E o tamanho disso cabe na metade da palma da minha mão, gente. Ai, meu Deus do céu. Vou perguntar pra Maglu se eles têm maturidade pra vender, porque eu não tenho mais. Eu tenho que comprar a maturidade. Olha só. Mais um all-starzinho agora no branco. E esse daqui é de botinha, gente. A minha filha tem um all-star de botinha. Olha isso. Coisa mais rica do mundo. E ela tem também um nesse modelo aqui, ó. Lindíssimo, lindíssimo, gente. Perfeito. Sem defeitos. Olha isso. Ai, gente, como é que aguenta? Eu escolhi todos nos tamanhos 13 e 14, tá? Que são os tamanhos menorzinhos assim. Claro que eu vou continuar escolhendo novidades lá no Maglu. E aí eu vou escolher tamanhos maiores, né? 15, 16, 17. Mas eu realmente quis esses tamanhos bem pequenininhos pra fazer os primeiros lookinhos dela usando já esses sapatinhos. Porque... Ai, eu não vou ter maturidade pra essa criança. Então, usem o meu cupom de desconto lá da Maglu, tá bom, gente? Pra vocês aproveitarem muito o site deles. Eu vou deixar tudo no box de informação também. Gente, uma coisa que eu acho primordial e que com certeza eu vou investir muito aqui em casa, na educação da Cecília, na nossa rotina, vai ser sobre brinquedos educativos, sabe? Brinquedos de verdade, aqueles brinquedos que são sensoriais, consegue desenvolver a visão, o tato, a audição com os brinquedos. Existem uma linha de brinquedos sensoriais que eu acho simplesmente perfeitos, que a Amor Lúdico tem. E eles me enviaram, gente, uma girafinha. Eu já tirei da caixa aqui, né? Só trouxe a caixinha pra mostrar pra vocês. Mas é simplesmente maravilhoso. É uma girafinha. As crianças podem usar a partir de 4 meses, que é mais ou menos a idade que ela já pega na mãozinha, já leva pra boca. Então, ela tem várias texturas onde a Cecília vai poder descobrir um pouco mais do brinquedo, né? Então, aqui, ó, vou mostrar bem de pertinho. Aqui ela tem crochê, aqui nas anteninhas, né? Ela tem crochê. Aí, aqui é de tecido e é fofo, tá vendo? Então, ela aperta, ela consegue sentir que é fofo. Aí, aqui tem nozinhos e tem essas argolinhas de madeira. Então, também é muito legal. Aqui ela consegue colocar a mãozinha, consegue puxar aqui pelo rabinho. Então, assim, perfeito, gente. Lindíssimo. A Amor Lúdico, eles têm outros formatos também, né? Eles têm aqui de girafa, de peixe e de borboleta também. Então, aqui vocês podem dar uma olhadinha. E é muito legal porque ele desenvolve o tato, a visão, a coordenação, a audição. E eles deixam os bebês super curiosos pra explorar o mundo, né? Porque, realmente, é algo que instiga a curiosidade deles. Não é aquele tipo de brinquedo que só tem uma textura, só tem uma cor. A criança vai enjoar daquilo em 5 minutos. Isso daqui não, gente. Ela vai brincar, vai descobrir, vai sentir as texturas. E eu acho isso sensacional. Então, a Amor Lúdico também disponibilizou um cupom de desconto pra mim. Que chama Cecília 5. E eu achei lindíssimo porque minha filha nem nasceu e já tem um cupom de desconto com o nome dela. Então, é Cecília 5. Vou deixar aqui na tela pra vocês também. Vou deixar o arroba do Amor Lúdico pra vocês. E eles não têm brinquedos só de bebês, tá? Eles têm brinquedos pra crianças maiores, 3, 4, 5, 6 aninhos. E são aqueles brinquedos maravilhosos. Aquelas mini cozinhas, sabe? Que com certeza eu vou ter pra Cecília. Tem aquelas mini mercearias, tem frutinhas. E é tudo feito com esse tipo de material, assim, sabe? Que pode colocar na boca, que não tem problema. De tecido, de madeira. Então, eu acho isso sensacional, gente. Fica a dica pra vocês. A Nuke, gente, mandou duas sacoladas de coisas de bebê. E eu tô simplesmente pirando. Vocês vão ver. Vou mostrar meio aleatório porque é o que tá na sacola. Eu não separei certinho. Mas eles enviaram essa mamadeira aqui, anticólica, para mais de zero, né? No caso, recém-nascido. E aí tem também, gente, a mamadeira, que é mais seis. Aqui, ó. Que é mais seis. Então, é pra quem tem bebê maior de seis meses, já pode usar essa grande. Se for recém-nascido, usa a menorzinha. Eles mandaram também uma mamadeira pra mais de seis meses, mas é aquela chuquinha, sabe? Tem gente que gosta de dar aguinha na introdução alimentar, né? E ela tem um bico. Não sei se vocês conseguem ver. Assim, ó. Ela é muito legal. Ela não é mamadeira com aquele bico redondo. Ela é um bico mais achatadinho, assim. Muito incrível. Aí eles mandaram também, gente, esse copo, que é o Evolution Magic Cup. Ele não vaza. Então, ó. Você pode virar, assim, ó. Que ele não vaza. Enviaram também, gente, um aspirador nasal pra catameleca. Muito útil, gente. Meu Deus. Muito útil mesmo. Mandaram também, gente, um protetor de mamilo de silicone, assim, ó, pra amamentação. Então, quando a gente, às vezes, machuca o peito e tal, você pode usar esse protetor de mamilos aqui de silicone pra amamentar o neném. Então, ao invés do neném mamar no seu mamilo que está machucado, que está fissurado, ele mama aqui pelo biquinho do silicone. Eles enviaram também, gente, uma garrafinha, coisa mais linda. Esse daqui já é pra acima de um aninho. É uma garrafinha. Então, aqui você abre, tem o canudo de silicone de borboletas. Eu achei lindíssimo também. Aí tem, gente, mais um copinho, que esse daqui também tem o canudinho, tá? Então, ele muda de cor também. É muito legal. Muito legal mesmo. E aí, deixa eu botar pra cá que tem tanta coisa, eles enviaram prendedores de chupetas, ó. Então, tem esse de borboleta, que é um prendedor de chupeta. Tem esse daqui, que é um prendedorzinho de chupeta também, muito lindinho. E eles enviaram simplesmente nove, nove chupetas pra Cecília. Gente, essa menina, se quiser pegar chupeta, vai ter muitas, muitas, muitas chupetas. Olha só. Nove, gente. Nove chupetas. Ah, e tem mais. Aqui, ó. Nove chupetas da Nuk, gente. Muita coisa legal, muita coisa incrível. Eu adoro as coisas da Nuk, eu sou apaixonada por esses itens, assim, de poericultura, né? Que são mamadeiras, copinhos, garrafinhas. Aí eu amo, de coração mesmo. Então, Nuk, muito obrigada, muito obrigada. Eu amei muito. E agora, gente, pra finalizar, mas não menos importante, de forma alguma, tem essa sacola lindíssima da Di Maria. Pra quem me segue no Insta, já viu o meu surto, já viu que eu surtei, já postei em vlog aqui pra vocês também. Gente, simplesmente um kit maternidade todo bordado com o nome da Cecília. O cobertor bordado de arco-íris com o nome da Cecília. Uma manta com o nominho dela estampado, gente. Ah, não. Olha isso. Ai, socorro! Lindíssimo, gente, lindíssimo. Olha isso. Ah, não, gente, socorro. Como é que não ama um negócio desse? Mas não para por aí. Tem uma naninha personalizada com o nominho da Cecília. Tudo de arco-íris, tá, gente? Tudo de arco-íris e o nomezinho da Cecília. Muito lindo. E, gente, o macacão que essa garota vai usar na maternidade, gente. Olha isso. Nossa, meu Deus, que lindeza. Olha aqui, gente, a golinha toda de rendinha. Aí aqui, o macacão, todo com o nomezinho dela. Ai, gente, socorro, que coisa mais linda. Sério, me deu uma vontade de chorar quando eu vi isso aqui, de emoção, sabe? De perceber que meu sonho tá se tornando realidade, de que a Cecília, que foi alguém que eu sonhei há tantos anos, que eu orei há tantos anos pra estar comigo, sabe? Pra que um dia eu tivesse a oportunidade de ter uma filha, porque a Cecília, ela foi muito sonhada, muito esperada. E aí, vê as coisinhas com o nome dela tudo personalizado, gente. Meu Deus, eu me emociono muito, muito mesmo. Aí tem a primeira toquinha dela, que essa daqui tá só escrito assim, Cecília, porque ela é toda branquinha. Vai ser a toquinha que eu vou usar quando ela nascer. A primeira toquinha que ela nascer, eu quero usar essa daqui. E aí, gente, essa daqui é a toquinha personalizada, que faz conjunto com o macacão, né? Só que quando a Cecília nasce, ela nasce toda suja, né, querida? Então, eu não falei, eu falei pras meninas da Di Maria, falei, ai, gente, vocês vão me perdoar, mas eu não quero sujar essa toquinha linda, maravilhosa aqui, com a cabecinha dela que ainda vai tá suja, né? O hospital dá as toquinhas também, claro, né? Então, se você não quiser levar a toca, não tem problema, o hospital dá a primeira toquinha. Inclusive, o instituto que eu faço, o pré-natal, também dá uma toquinha, mas eu quero uma com o nome dela, né, gente? Eu quero uma personalizada, pra ser a primeira coisa que ela já vai colocar na cabeça. Então, temos aqui, gente, uma toquinha personalizada da Cecília, ó, estampadinha. E essa daqui vai fazer parte do conjunto. Então, Di Maria, sem palavras. Eu já acho que tudo que eu tinha de emoção, eu já falei pra eles, porque realmente foi, assim, um kit maternidade, né? Um kit de roupinhas, assim, que ganhou meu coração de verdade, assim, eu já imagino a Cecília lá, deitadinha no bercinho, né? Da maternidade, com essas roupinhas, então, com esse kit, com esse bode, com essa toquinha, com a manta. Então, meu coração se enche de amor, assim. Gente, esses foram os recebidos do mês de junho. Quero continuar gravando pra vocês, mas quero saber se vocês querem que eu continue gravando. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu grave do mês de julho, do mês de agosto, que aí eu vou juntando todos os recebidos. E além de mostrar em alguns vlogs, eu também trago aqui no vídeo pra vocês, porque fica mais fácil, né, de vocês saberem quais são as lojas, que às vezes vocês veem alguma coisa, mas esquece a loja, daí vocês já vêm aqui direto, já conseguem pegar um cupom de desconto e tudo isso, tá bom, gente? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!